A confusão começou por volta de oito da noite. Vândalos seguiram pela área central de Brasília. Fizeram barricadas com pedras e galhos de árvores interrompendo o trânsito. Soltaram rojões na frente do prédio da PF. Uma viatura da PM apareceu e passou direto. Na via que dá acesso à esplanada dos ministérios, um ônibus foi incendiado. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 2 de fevereiro de 2024. São 18 horas. Vai ter muita gente lá, diz Bolsonaro, ao convocar ato em frente à Polícia Federal. Ex-presidente chama apoiadores para acompanhá-lo em depoimento em São Sebastião, no litoral de São Paulo, sobre suposta importunação contra a baleia jubarte. Aqui você vê uma foto de Bolsonaro antes de ser presidente da República, quando ele foi pescar em local proibido e depois, quando era presidente, não só anulou a multa que recebeu de um fiscal do Ibama, como mandou demitir o fiscal. O ex-presidente Jair Bolsonaro está convocando apoiadores para irem a São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, no próximo dia 7, quando ele vai prestar depoimento à Polícia Federal. O convite está sendo amplamente divulgado por seus apoiadores nas redes sociais, e virou um dos assuntos mais comentados no ex-Twitter. Eu tenho a certeza que vai muita gente lá em São Sebastião. A gente vai bater papo com mil, cinco mil, dez mil pessoas lá. Será um grande encontro. Quero convidar o pessoal de Ubatuba, São José dos Campos, Guarujá, Santos. Eu vou prestar depoimento à Polícia Federal. E quem está ajudando ele a fazer essa convocação de arruaça é a revista Oeste. A gente já sabe muito bem o que é que dá quando o Bolsonaro reúne muitos de seus adeptos. É por isso que a APF mapeia manifestação pró-Bolsonaro em dia de depoimento sobre a tal baleia. A Polícia Federal identificou o planejamento de manifestação em frente à delegacia na qual Bolsonaro vai depor sobre a tal baleia jubarte. A Polícia Federal identificou o planejamento da manifestação no dia do depoimento sobre a suposta importunação da baleia. A mobilização está prevista, como você sabe, para o próximo dia 7. Até o momento, as informações dão conta de que o ato em apoio a Bolsonaro será pacífico, mas não custa nada ficar de olho. A logística da OITIVA, contudo, tem gerado alguma preocupação. A canhada, a delegacia dá de cara com uma rodovia bem movimentada. São Sebastião é palco do episódio investigado pela Polícia e pelo Ministério Público Federal. O inquérito apura-se e Bolsonaro incomodou uma baleia jubarte. Todo mundo sabe como essas pessoas atuam, então é muito mais do que bom ficar de olho bem aberto em relação ao que vai acontecer e é o que a Polícia Federal está fazendo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a todos.